E aí, gente? Beleza? Olha como a gente tá aqui hoje. Finalmente veio um calorzinho aqui pra gente. Hoje tá 25 graus aqui em Nova York. Você fala isso agora, mas daqui a um tempinho você tá falando, cadê o frio? Pelo amor de Deus. O frio tá acabando agora, né? Mas nossa, não tá aguentando mais passar frio, 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 frio. Ainda mais andar aqui nessa cidade, não dá pra andar no frio. Aqui é gostoso de passear, mas no frio ninguém merece. Tá congelando a mão, essas coisas chatas. Agora a gente tá indo almoçar, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Essa parte que a gente tá aqui é um pedacinho da Coreia, aqui em New York. Uma rua aqui que só tem restaurante coreano, karaokê, essas coisas. Não dá vontade de comer comida coreana, eu nunca comi. Tive vontade de experimentar. Não sei nem como dá pra você comida coreana. Ou seja, então afinal isso dá pra você chegar e você fica... Não, é coreano. Não, nada a ver, irmão. É, você é tipo japonês, né? É. Não custa nada de experimentar. Pelos vídeos da... Da mendicante e... Cara boa. Pelos doramas também. Só não sei assistir doramas. Foi eu. Não, um monte de gente aí que te assiste, assiste também. Um monte de gente. Duas pessoas nem assistem. Mentira, gente. Muito obrigado por todo mundo que assiste os meus vídeos aí. Lembrando, quem não é inscrito, se inscreva no canal aí e deixa o like, beleza? É nóis. Continue aí com o vídeo. Katsu e Saku Vamos ver. Vamos ver aqui. Isso não é coreano. Jpub. Isso não é coreano. Nossa, que perdoe o pepino. É. Achei de fosta. Não tinha fachada Tem uns ventos aqui Ok, aqui ou outro lugar? Pode ser aqui Pode ser aqui? Tá vendo? Deve estar vendo Sim, por favor Sim, por favor Obrigado Vamos escolher, deixa eu ver, tá caro isso aqui, né? Tá caro! Não quero special, não. Deixa eu ver o promoção. Eu quero a promoção. Não, não tem soju. Duas horas depois... Chegou a comida aqui. Deixa eu ver se é apimentado mesmo. Lógico que é apimentado, olha aí as pimentinhas, hein? Chama o bombeiro. Não, Chico. Você é doido? Não, não. Comia cápsula. Os dela trouxeram comida errada. Agora chegou o certo. Já destruímos tudo aqui. Sobrou o arroz só. Estou muito cheio, né? Feche a minha, tô comendo pantuá. Onde ela comprou? Não, nunca marcha. É? Pantuá. Quero pantuá, pantuá de sobremesa. Sempre a gente pode pantuá? Muito tempo. Aí quando eu vi a minha comida ali pantuá, eu falei... Ah, não, pera. Eu quero pantuá. Eu quero pantuá. Eu quero pantuá. Saudades dos favetes da Liba, mesmo eles sendo muito caros. É. Quanto estava em pantuá? Até ano passado estava noito. Era oito mesmo. Estava oito conto. Estava em pantuá e não demitou. Estava em pantuá, mesmo é bem. Não fui para testar agora. Estava em pantuá e não derrota. Estava em pantuá. Estava em pantuá e não tem nada de gripe. Tinha aquele lá que eu gostava, de uva É, de uva Vamos ver, pode a gente pegar Não, 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 não Tem algum problema? Tem alguma pergunta? Chocolaté Chocolaté Variações Ah, esse é o do... Esse que é diferente Eu queria comprar um desses pra experimentar Um curry de afro Esse aqui, olha O que é isso? Pra dor de muscular O que é isso? É o terceiro? É o cara Não, não, não Não, não Esse é o panela de arroz Tem um pouco de neia Gatinho Tem de fã Vai grite Vem ficar Ele fez fã Você não fez fã Vem do Pokémon ali, ó Cachorro Esportal Cachorro Que amado, é? Isso aqui não é 4 mil? Eu trouxe R$50, Bati Então desse aqui pro João Aprender a ousar a Chico Pode ir pra dentro de pra ele Quem souber quem esse grupo tá cantando, essa band aí Põe nos comentários A gente vai ver aqui Melona Melona de coca Melona de manga Melona mesmo Eu gosto de a de manga Eu não gosto de a de manga Ah, eu adoro esse aqui É mesmo esse aí, puta mal Nossa, tá 7 de conta e vem aqui Quantos dentro? 6 Levar daqui pra lá é droga Aqui é o quanto, ó Ah, só tem 10, não tem o que falar 5 Esse aqui é bom você vir aqui quando tá com mais gente É Se compre esse E se for levar 30 de cada Só se tiver frio Só se tiver frio A gente vai ver É um pouquinho de coca É um pouquinho de coca Ai, que delícia Olha esse coca e almo de crush Esse coca é demais Eu lembro que meu primeiro coca é pedido de aniversário Feliz aniversário Eu tirei a barata Vou voltar aqui depois só comprando esse potpai Deixa eu comprar Salgadinhos Aqui tem bala Olha os vestidos da coreia Que legal Olha aquelas balas Essa aqui é a goma Madura Daora os desenhos Eu tenho aqui só lami Um potinho Lamento Só lamento Só lamento Todo mês O que é quinto? Quinto Quinto é pimenta Quinto é repolho Tem repolho? Vou procurar depois Vou procurar depois se saber Quinto Prato típico coreano Ingredientes Dois acelgas Um nabo branco grande cortado em fatias finas Um maço de cebolinha verde ou unirá picada Sal a gosto Dois colheres Sopa De gengibre ralado Pimenta Vermelha em pó Gosho caru a gosto Cadê o repolho? Tá vendo quinto é pimenta? Eu comi quinto e não senti pimenta nenhuma Você já tá acostumado com pimenta Chisuka, um abraço pra você Saudades Lembra Aleluia Gostou An falta Mãe Nareluia Cure Pegu Grazie Eu não perdoe Essa é a senha Eu não perdoe Eu não perdoe Flete Flete Apagar Você não vê a câmera para me apagar? Você vai apagar? Você vai apagar? Você vai apagar Eu sou rica Eu apago o almoço e ela apaga surmesa 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 Eu sou rica Eu apago o almoço e ela apago surmesa 3 sorvetas? 6 pontos 1 ponto alto Que a gente pagava no Brasil Era 5 e pouco Acho que era 5 pontos Era 5 pontos É, 5,50 É, 5,50 É, 5,50 É, 5,50 É, 5,50 Aí quando a gente saiu do Brasil já estava 8 8,00 E aqui 2 pantões 1 sorvete 4,50 É um gelinho É, 5,50 Nossa, baratíssimo Para quem quiser vir nessa parte coreana Que está planejando vir para cá É só descer na 33 Aqui, na avenida 33 E em direção a 23 E em direção a 23 ali O prédio do Flatron E aí você vai ver ali Ali atrás de mim aqui já Tem a Macy's Aí atrás de mim aqui É aquela Koreaway Ei Pre 1500 Evident Evident Equipment Aerobun